E aí galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal, veja por outro ângulo, agora em frio da Alemanha, vozinha, toca a música da Alemanha aí ó Deutschland, Deutschland É isso aí pessoal, eu que já estive em Morro de São Paulo, eu que já estive em alguns lugares aqui fazendo vídeo pra vocês no navio Você sabe que já é vídeo do navio, agora estou em terras alemãs, pois é, estamos aqui na cidade de Dresden, na Alemanha Um lugar maravilhoso, de uma riqueza artística, política, econômica, grandiosa aqui em terras alemãs E uma cidade linda com uma história triste, mas também uma história de muita força, de muita reconstrução Pois é, Dresden, uma cidade onde abrigou as famílias reais saxônicas Então vocês podem ver, a vozinha 2 aqui que é meu irmão, vai mostrar pra vocês o tanto de palácio que tem aqui, olha só O tanto de palácio, o tanto de igreja, o tanto de estrutura medieval que tem aqui Pois é, aqui é uma cidade que mistura o antigo com o novo Então a riqueza barroca da cidade é uma coisa, gente, inimaginável Esse prédio que nós temos aqui, que eu não sei qual que é, infelizmente Eu não falo porcarina de inglês, quiçá alemão e internet também não funciona Mas o que eu li eu quero passar pra vocês Houve um ataque aqui em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial pelas Forças Aliadas Que alguns falam em 250 mil mortos, outros falam até em 500 mil, que seria quase a cidade inteira Mas os dados oficiais da cidade, segundo a margem de erro do IBGE deles, que deve ser um brasileiro que fez 22 mil a 25 mil mortos Mas acabou com toda a estrutura da cidade, a cidade ficou devastada E os principais centros turísticos e as estruturas de igrejas e de palácios antigos foram destruídos Mas a cidade se reergueu, mostrando uma capacidade de resiliência muito grande Então foram gastos milhões de dólares por dinheiro de doação, inclusive dos americanos e do próprio povo local As igrejas foram reerguidas, então a vozinha vai mostrar algumas fotos aí E a cidade conseguiu se reerguer Então vocês podem ver que a estrutura da igreja, das igrejas, é uma mistura de branco com escuro As pedras escuras são pedras antigas da igreja original As que sobraram dos ataques E as pedras brancas são as pedras que foram colocadas na reconstrução dos templos Pois é pessoal, então assim, é uma cidade linda, muito frio aqui nas margens do Rio Elba Bozinha, mostra a Bahramalha aí E nós estamos aqui pessoal, e eu queria fazer esse vídeo pra vocês por conta desta igreja Olha aquela igreja lá pessoal, é uma das igrejas maiores daqui A igreja de Fallenkirche, aqui na Alemanha, é a igreja de Fallenkirche de Dresden Esta igreja é uma igreja luterana, portanto protestante E é um dos marcos desta reconstrução, o símbolo da resistência contra a guerra Ou seja, é uma cidade que sabe o que é guerra, sabe o que é sofrer E agora nós estamos num período muito complicado aqui na Europa Nós chegamos no aeroporto, muito policial O povo alemão vive nessa coisa de ataque terrorista O leste europeu com essa coisa da imigração, está uma loucura E nós separamos uma família de alemães aqui de Dresden E eu quis perguntar pra eles o que eles acham disso que está acontecendo De toda essa loucura que está na Europa É muito bom o povo brasileiro ter uma visão de quem mora aqui Então eu quero que vocês deem uma olhada Corre aqui por favor, vem Bozinha Eu vou perguntar pra eles, é uma típica família daqui E eu queria que eu perguntar pra eles Eu já fiz a pergunta já em inglês, o meu irmão fez na verdade Mas eles vão comentar pra vocês o que eles acham que está acontecendo aqui no oeste europeu É... Excuse me, please Não A melhor referência não teve que mudar Eu